Música 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 Lutas que tem Sem avisar Provas que tem Só pra machucar Isso acontece na vida De todo crente Lágrimas rolam caindo no céu Inferem minha alma e meu coração Oh Deus, vem me ajudar Aconteceu comigo Oh Deus é meu amigo E vai mandar o anjo me ajudar Aqui na terra E essa guerra que se levantou Como foi com Moisés Daniel e Jeremias Comigo assim será Como foi com Moisés Daniel e Jeremias Comigo assim será Eu sou com Moisés Eu sou com Moisés